bom olá pessoal bem-vindos eu sou Dan Robson de MyNard já deixa aquele like vídeo se inscreve no canal e aqui gente lembrando nós temos dois novidades temos aqui um PIX um PIX para quem quiser ajudar financeiramente o canal para perguntar posso ajudar o canal pô fez um conteúdo aí posso ajudar de alguma maneira temos aqui um PIX tá então queria dizer o Adilson, o William, o Mefranco pessoal que andam ajudando bastante o canal é só pôr o seu keycode ali, lê, mandar um PIX direto para gente aquele verde lá em cima é um PIX direto tá na Live aparece já o seu mensagem bonitinha e como seria Live aqui em cima trovo.live barra Dan Robson tá e tem sorteio de Riven de Warframes todos os dias tá a Live das dez da manhã até as três da tarde depois tem o intervalinho e depois das seis da noite até umas onze e pouco um detalhe gente estamos sorteando agora Warframes só que vai vir sorteios aí como funciona o sorteio gente você assistindo nossa Live a cada cinco minutinhos você ganha uma moeda com duas moedas já pode comprar os tickets é então na Live da manhã você vai assistir na Live juntando os pontos na Live da noite você vai tá participando aí também dos sorteios show e vai ter sorteio de periféricos vai ter sorteio de gift card você não tem ideia vai vir mouse e teclado vai vir monitor rapaz a gente tá conseguindo fechar um patrocínio aí de uma empresa que vai dar itens para a gente poder sortear então se fosse você foi uma conta na trovo mais detalhezinho na Live show de bola vamos estudiar nosso comercial aqui né porque aqui é rapaz agora sim rapaz bom data tudo aqui aparecendo deixa eu só tirar tudo aqui para não ficar aquela aquela lambança na tela aqui feito nosso comercialzinho aqui rapaz é quase tudo ao vivo né então pessoal bom mais uma vez obrigadão pelos PIX você viu gente obrigadão pelos PIX aí deixa eu só tirar tudo aqui para gente não ter nada de na tela beleza valeu aí meio franco também bom que que tem aqui voltando para o nosso nosso vídeo show que vai fazer gente o Tenshin é um NPC que ele vem ele tá disponível mas ele toda semana ele traz uns itens interessantes você vai precisar fazer você precisa de fragmentos de riven e de rivens para ter fragmentos de rivens e ter acesso a essência de aço tá essência de aço ou essência de aço você precisa fazer o que para a essência de aço você vai precisar fazer o que gente para todos os planetinhas tiver piscando aqui tudo piscando depois é tudo mas tudo mesmo aí você vai poder ter essa chavinha aqui no Tenshin com ele vai ter esse alerta também onde é possível pegar essência de aço tá e fragmentos de rivens na missões eu particularmente gosto de fazer missões como essa aqui ó digamos eu vou aqui em Netuno tá vendo eu gosto de fazer ahn cadê Netuno não é desculpa aqui Urano eu gosto de fazer Ofélia tá aqui a missão de sobrevivência cai muito esse de aço tá Júpiter Void aqui e Anne gosto também tá Draco em séries são lugares de minha preferência tá Draco tá eu prefiro fazer sobrevivência Outro pessoal eu gosto de fazer missõezinhas e tá aquele pau vamos lá onde você vai fazer gente pegou esse de aço fragmentos de rivens aperta x aqui vamos visitar o nosso Tenshin tá opa 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 não aqui não desculpa aqui ó vem aqui ó sindicatos neutros tá vendo aqui ó diversos sindicatos sindicatos neutros com clave neutro beleza vou visitar o Tenshin e aí eu já sei que ele trouxe eu vou falar eu não vou falar eu vou falar vocês vão ver que rapaz é caro é é bom ter com certeza dá trabalho conseguir se você não tiver nenhum tipo de bônus você vai gastar 5 horas de para formar isso aí vale a pena eu acho que vale porque tá muito bom vai vir aqui ó clica x honra do percurso de aço beleza ele que vai ter acesso ao percurso de aço tá gente beleza clica aqui que a gente tem aqui rapaz isso vem cada dois meses só a cada dois meses o que o diagrama da tão sonhada forma umbra é de 150 de aço é 5 horas tá eu tô com 2110 vou comprar vou ter que comprar porque seguinte eu tô fazendo pessoal gente na live fazendo sobrevivência direto pessoal quem tiver precisando falar mais de aço eu tô mais fácil tá eu fico ralando lá fico lá horas e horas com o pessoal lá do chat então venha que eu ajudo você conseguir isso aqui beleza clique aqui diagrama vamos comprar a gente vai comprar ó já foi para 2060 um detalhe gente como ele também ó de cultivador e riven lembra na missão de na missão de aço você consegue fragmentos de riven tá e esses de aço beleza vou comprar aqui também tá lembrando que você comprou ó pode assumir tudo aqui tá não tem mais que você faz com isso aqui gente vamos lá vou apertar esse aqui você vai construir na sua na sua forja ele não vem pronto infelizmente mas é gastar uma forma até compensa e eu te mostra bem aonde se colocar o chacu o chacu não tem se esse aqui mais vale a pena não sei vamos ver gaste com moderação que alguns personagens que vale a pena não tá gente vamos lá vou escrever aqui forma na minha forja tá na minha forma cadê forma formas formas ó tá vendo aqui ó ó vou construir tá vendo aqui ó ele gasta uma forma tá vou construir que eu construí certo tem esse também tem interessante eu tenho sete né eu vou conseguir aqui também que é uma forma aura eu uso bastante tá só que gasta quatro formas agora o que esse é fazer gente aqui ó sempre todo dia tá fez a a sua forma normal faz missões de as missões linhas lá pega o diagrama e constrói também tá por mais que eu tô com 111 aqui sempre construíram se você gasta muito vai por mim as contas aqui vai gastar toda forma rapaz você não tem ideia essa de postura não usou tanto não tá mas bora aqui ficou aqui ó então que eu tenho aqui ó tá forma umbra sendo construída demora um dia tá um dia seguido demora um pouco menos mas tá sempre constrói a sua forma show bom o que você fazer gente ah peraí antes de tudo vamos lá gastar nosso deixa eu mostrar aqui a forma umbra e depois finaliza o riven tem aqui o meu personagem aqui para mim morar tá eu não sei se eu tenho bastante não sei nessa conta aqui não sei como tá tá vendo aqui ó a forma umbra tá você usa o que os mod umbra beleza tá isso aqui você vai fazer um jornada você ganha os mods a gente aí você vem aqui em ações e polarizar um local eu tenho 6 também não tá colocar eu dar o que você vê ó eu colocaria uma forma um lugar tá mas gasto com moderação porque isso aqui tá vindo a cada dois meses tá então vou cancelar aqui o meu chacu eu acho aparentemente não veio necessidade de colocar nele tá não vez necessidade tá tranquilo aqui não não vale a pena nesse caso aqui para sobreviver isso não vale a pena tá então por mais que seria bom mas não há necessidade bom lembra que eu falei do fragmento de riven agora vamos tentar pegar um riven você vai vir aqui nossa navegação que na terra aqui ó terra show e vem aqui em gíria de ferro gíria de ferro show vamos lá hoje eu te espero na trova em espero você na trova eu vou fazer uma continha ali também batendo as meta finalzinho de novembro já já comiço em periféricos rapaz e acho que até dezembro já vem já e ficar de 10 de 20 de 30 50 reais só para fazer sorteio esse tiro na live seriam pontos beleza vamos lá tá dúvidas vem aqui perto m gente a bem aqui nessa pontinha também tendo a pontinha aqui ó tá vendo a pontinha ali tá não isso aqui naquele mapa eu pensei também no cantinho ali ó tô seguindo ali pra você ver tá nessa pontinha aqui deixa o mini mapa ligado aí pra você ver onde que é chegou aqui vou apertar o m para tirar vai ter um npc aqui uma vez por semana está à disposição um riven aleatório que gasta fragmento de riven ok desse fragmento de riven pelo riven vem aqui ok e comprar pode ser aleatório tá fazer tudo veio de corpo a corpo bom eu tenho um decodificador se for difícil eu uso se não eu deixo para abrir depois nas missões é bom se acumular porque às vezes é um cível rapaz tipo assim de uma pirueta de ponta-cabeça quina na esquerda da direita e pula ali e mata o bicho na cuti na orelha não é assim tá mas digando que é muito chato vem aqui a nossa maquininha vai ter o símbolo rivens o símbolo do rivens está aqui tá escreve riven aqui ó eu já tenho alguns abertos tá vendo ó o corpo a corpo só tem um e trazendo a 7 8 ó lá a 7 8 acertos de precisão consecutivos enquanto estiver no modo da china parecida isso é fácil esse realmente é fácil não vale a pena eu tenho mais difícil esses inimigos na desembark é fácil enquanto depois também fácil pegue peixe pegue um peixe é tudo fácil então assim mas se clicar aqui gente aparece aqui ó tem o 3 decodificador não vale a pena gastar porque os níveis são fáceis não dá pra ser preguiçoso né são fáceis para abrir então não vale muito a pena a gente usar show gente então brigadão que deixou que você tá até aqui rapaz deixa like no vídeo se inscreve no canal vou deixar o vídeo do chacu aqui chacu rapaz tá muito forte tá e já vou aproveitar com vocês aqui ó e convidar mais uma vez vocês para tarem assistindo nossas lives aqui show vou só voltar aqui todas nossas telinhas e explica de novo aqui ó tá temos tudo que você pode imaginar aqui rapaz tem nem sorteio não sei por que eu apertei você aqui peraí temos aqui os trovos também vou explicar um pouquinho se você puder ajudar o nosso canal a crescer quanto mais a gente crescer gente mais coisas para o sorteio vai ter vai ter vai por mim vai por mim que vale a pena a gente vamos lá de novo aqui tá então temos aqui nossos vídeos dos pics você quiser ajudar o canal tem ali o que ele verdinho que o pixel da live aparecerá uma mensagem e hoje teremos sorteio lembrando gente de amanhã não tem um sorteio assiste a live acumula ponto cada cinco minutinhos acumula ponto no final na área da noite temos um sorteio então quanto mais tempo você assistir a live mas você vai ganhar ponto quando a gente obrigada é tudo que tenha paciência assistido até aqui deixa o like no vídeo agora baby ten você pode vir e pedir like para o pessoal né porque o pessoal mas o baby ten sumiu não ele não sumiu ele tá por cadê cadê o baby ten aqui ó o baby ten aqui ó ele não sumiu deixa o like no vídeo e tudo vai ficar muito bem deixa de sair aqui no vídeo e você vai acordar no além tchau é isso aí eu não vou acordar no além tchau